Moby Dick Show Salve, salve, galera! Nessa quarta-feira, dia 27, às 20 horas, no YouTube, Moby Dick Show, vai ser a comemoração de um ano de Moby Dick Show no ar. Se você não conhece, vai lá, se inscreve, vê os conteúdos. Vai ser um programa de homenagem a todos os entrevistados. Cada um vai dizer uma frasezinha. Eu quero agradecer muito ao meu diretor, Marcelo Gibson, da Gueto Filmes. Eu quero agradecer a Katia Jorgensen, que faz a nossa mídia. E quero agradecer muito a minha companheira Marília, sem a qual nada disso teria sido possível. Então, gente, vão lá, se inscrevam no canal, olhem o conteúdo e venham quarta-feira, às 20 horas, ver o programa de aniversário. Um beijo e... Moby Dick Show